O resultado da vida que eu vivo hoje, na realidade são centenas desses pequenos atos de coragem somados. Não tem um tiro de sorte. Existe a constância de se expor todos os dias. Ah, e talvez tu não sinta que tu tá vivendo com tanta coragem, se expondo e crescendo em todas as áreas da tua vida. Talvez até tu tenha conquistado bastante em alguma ou duas áreas específicas, só que aquela certeza de viver a tua verdade de forma autêntica e plena, talvez tu não tenha totalmente. O que separa a gente de uma vida meio que pequena e buscando segurança e não plena? Da nossa vida, nossa potência máxima, seguindo a nossa vocação. Tem só uma coisa que separa essas outras coisas. Um salto. Um salto de fé. Pra eu viver a vida na minha potência, eu tenho que entender que não sou eu que tô no controle totalmente e que na real eu sou uma ferramenta de algo maior. Sendo assim, eu não consigo saber que cada ação, qual vai ser a consequência dela. Essa crença. Não exatamente confiando em mim mesmo, na minha capacidade, mas confiando no universo. É um otimismo de alguma forma inocente, mas não exatamente inconsequente. Eu vou me mover e vou me engajar na direção da vida. Eu não pico aqui, mas enfim pra fazer isso. Eu explico aqui vocês dois apenas botar palavras. Vou beber socials aqui. Mas é.